Bom dia galera, aqui é Marcelo Cozata, sabadão, vamos dar um rolezão de CB500F, né não? Vamos dar um role até Jundiaí ali, vamos que vamos. Tá piscando e tá gravando. Tá bom. Tava mexendo no microfone, vamos ver se ficou bom. Tava pegando as correntes de ar aqui, o bug tava meio zoado. Vamos que vamos família. O céu hoje tá lindo, hein? Tomara que amanhã esteja bom assim. Mas minha folga, se tiver bonito assim o céu, vai dar pra dar um rolezão legal. Respeitar o trânsito, né? Nossa, amigo ali pesqueando. Compressa, camarada, só mais cedo. Sabadão, né? Vamos de boa. Sem estresse, sem neurose. Olha o Capitão Caverna ali, gente. Quem viu? Se o Marção ver, vai lembrar. Quando eu era criança, eu morri de medo dele. Ele parece o Capitão Caverna, de verdade. No sabadão, só tá lindo aqui. Campolim Paulista. Vamos ver domingão, como se vai tá bom assim. E aí, vamos ver domingão. E aí, vamos ver domingão. Vamos ver. E aí Toda vez que eu pego meu motor, que eu saio para dar um rolo, eu já imagino viajando, pegando as BR da vida, no sentido nordeste. Tchau, tchau. E aí o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer uma trollagem no amigo meu, que veio lá de Alagoas, ele acabou de chegar, trabalha lá junto comigo, ele vai ter que abrir uma conta, né? Como ele não conhece muito pra cá, quem vai levar é eu. Eu vi uns vídeos aí do meu amigo do Dacel trollando lá o funcionário do mesmo, aí ele inspirou, aí eu vou trollar o meu amigo. Ele acabou de chegar do nordeste, não é agora, não é hoje, né? Mas eu vou postar junto com outro vídeo, pra ele não correr o risco dele ver. Ele pediu pra mim acompanhar ele, né? Até no banco, pra ele abrir uma conta lá. Aí eu falei que vou levar ele. Eu já pensei, porra, mano, fazer uma maldade com o cara. O cara é gente boa, tomara que ele não fique chateado comigo. Eu não vou nem falar o nome dele, né? Porque vai que ele veio aí, ó. Aí ele vai ficar esperto. Ele veio lá de Alagoas, mas coitado do nó. Não vou nem falar com o tipo de trolo. Assim, o que eu vou fazer é brincadeira com ele, né? A trollagem. Pra ele não ficar esperto, né? Mas vai ser bem legal. Não vê a cara dele, a reação do mesmo. Nossa, o motocono, ó. R1. Sabadão, a galera tira as noves da garagem pra dar um rolê. Tentei tirar o ruído aqui do vento no microfone. Não sei se eu consegui, né? Mudei a posição do microfone. Se tiver fazendo muito barulho do vento, que tá ventando um pouco pra cá, vocês me desculpem. Vou tentar resolver isso. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. Uh! E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. E vem de garupa, da CB500 do Marcelo Cozata. Amém. Amém. Vendo o vídeo, tá ok? Estamos indo na Mila Moto de Jundiaí. Amém. E tem que ir na boa. Cheio de radar, não dá pra passar dos 40, 50 quilômetros. Rapazinho. Vamos respeitar o pedestre, né? Tem muita gente que não respeita, igual o pessoal. Rapaz do céu, tá aí, ó. Pronto. Creates sgu Jarosz Pronto. Então vamos lá. olha que fusquinha maneiro verde, não pode andar na rua não tem que esperar para adorescer hoje tem que estar de boa não tem muito trânsito sabadão não tem muito trânsito não tem muito trânsito não tem muito trânsito Tchau. 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 Vem comigo, família. Dá rolinho de AE. Que isso é uma bicicleta ou uma moto? Da hora. Tchau. Tiozinho vai estar passando, fazendo zigue-zague de um lado para o outro e não dá certo. Tem que falar para ele, que certo não faz vergonha da não, então dê a vontade, meu amigo. É galera, bem-vindo a Junguiaí, demora pertinho, 10 minutinhos. Isso que eu vi na boa, igual falou o nosso amigo Luciano de 48, no balanço da coruja, só de boa. Amarelinha aí. Para quem não conhece o Junguiaí, já é da hora. Amarelinha. Amarelinha. Tum, 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 tum. Aleluia! Sem que nem abrir mais farol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou quase chegando aqui na Mila Moto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui na Pitangueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.